Fala pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é mais um vídeo bem rápido aqui no canal. Essa semana acabei tendo alguns problemas e não consegui planejar de fazer os vídeos com mais antecedência e tudo, mas a partir de semana que vem a coisa já vai voltar para os eixos. E o vídeo de hoje é só para anunciar uma novidade no canal da semana que vem. Semana que vem a gente vai ter a semana do antibiótico aqui no canal. Você sabe que já tem um bom tempo eu comecei aqui no canal uma série de vídeos sobre antibiótico-terapia. A gente já falou sobre algumas classes de antibióticos, mas a gente não completou ainda essa série. E é o que eu vou fazer essa semana. Serão quatro vídeos para completar a nossa série de vídeos sobre as principais classes de antibióticos. Além disso, a gente vai fazer na outra semana um vídeo com alguns casos clínicos sobre antibiótico-terapia para a gente reforçar e treinar um pouco o conhecimento que a gente adquiriu nesses vídeos. Então eu espero você amanhã no nosso primeiro vídeo sobre a série de antibiótico-terapia. A gente vai falar sobre quinolonas, sobre macrolídeos, sobre drogas anaeropsidas e também sobre as sulfas. Então amanhã é o primeiro vídeo da série da nossa semana do antibiótico. Bom domingo para vocês, um bom início de semana e até amanhã!